Olha só, pessoal, a gente começa a edição de hoje falando de um crime que chocou o Buritama e está completando um mês hoje. No dia 25 de agosto, uma comerciante de 44 anos foi atropelada de propósito em frente à lanchonete da família dela. A vítima estava trabalhando e foi atingida por um cliente que queria entrar no local depois de uma grande confusão. Está lembrado dessa história toda? Pois bem, ele teve a prisão decretada pela justiça, mas continua foragido. É neste hospital, em São José do Rio Preto, que a comerciante Eliane Negrelli se recupera da violência que sofreu. Há exatamente um mês, ela estava na lanchonete da família dela quando uma briga começou. O grupo responsável pela confusão sai do estabelecimento, mas um homem quer voltar. Ele usa uma caminhonete para quebrar a porta de vidro e, em seguida, atropela a comerciante que é prensada contra a parede. Nesta entrevista gravada com o celular, quando Eliane estava internada em Arasatuba, ela conta os momentos de pavor. Eu só lembro meus ossos quebrando da pancada que ele deu. Ele viu que eu estava beirando a parede, ele acelerou e ele quase pegou meu cunhado e eu junto ao mesmo tempo. Mas a única que estava mais perto da parede era eu, ele me prensou. Aí eu caí, não aguentei de dor nas pernas e quebrou tudo. O responsável pelo atropelamento é Isaac Alexandre Gaspar Pinto. Ele teve a prisão decretada pela justiça, mas ainda está foragido. A polícia não tem dúvidas que ele sabia o que estava fazendo. O crime foi todo filmado e, ao observarmos as imagens de câmera de segurança, fica claro que ele desvia, ele muda a direção do veículo para jogá-lo contra as pessoas que estavam no canto esquerdo. Foi onde ele atingiu a vítima. Para o delegado, a prisão de Isaac é uma questão de tempo. Nós estamos no aguardo do cumprimento desse mandado de prisão. Enquanto houver a validade desse mandado de prisão e ele permanecer desaparecido, ele é considerado foragido da justiça. Então, quem tiver qualquer informação que nos puder auxiliar a localizá-lo, identificar onde ele possa estar escondido, favor entrar em contato ou com a polícia civil, polícia militar, pelos meios já conhecidos. Para Eliane, ver o agressor atrás das grades significa justiça. Que ele pague pelo que ele fez. É justamente isso, que ele pague realmente pelo que ele fez, porque é um caso que tem repercussão nacional. As denúncias podem ser feitas por vários telefones. Um deles é esse que está aparecendo na sua tela, que é o 197 da Polícia Civil. Uma outra opção é o 190 da Polícia Militar, ou então tem o Disque Denúncia. O número é 181 e não é preciso se identificar caso você vá fazer uma denúncia. Transcrição e Legendas Pedro Negri